BrenoCedês.net Mas ela pensou que eu não ia superar Minha cabana gachaça ia me desmantelar Mas não sabia que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha Deus no coração Eu dei a volta por cima e vou ser pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Eu dei a volta por cima e vou ser pra ela o homem que eu sou Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo Eu não volto pra você Eu te amei e fui enganado É você quem vai sofrer Pode tentar de tudo Eu nunca mais vou voltar Nesse jogo dos dedos Só eu quero e vou desprezar Sabatão do Doutor Mas ela pensou que eu não ia superar Minha cabana gachaça ia me desmantelar Mas não sabia que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha Deus no coração Eu dei a volta por cima e vou ser pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Eu dei a volta por cima e vou ser pra ela o homem que eu sou Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo Eu não volto pra você Eu te amei e fui enganado É você quem vai sofrer Pode tentar de tudo Eu nunca mais vou voltar Nesse jogo dos dedos Só eu quero e vou desprezar Pode tentar de tudo Eu não volto pra você Eu te amei e fui enganado É você quem vai sofrer Pode tentar de tudo Eu nunca mais vou voltar Nesse jogo dos dedos Só eu quero e vou desprezar Nesse jogo 21 Puxa, Gordão! Puxa, Gordão! Vamos, Gordão! Essa noite eu chorei na cama Abraçar o travesseiro Quando se pede alguém que a gente ama É natural entrar e desistir Eu não sei o que vai ser Ela não quer mais voltar É o mínimo mais fora de amor Esse meu coração só vim em pensar Eu vim em uma história de amor Esse meu coração só vim em pensar Tinha tudo nas mãos, o mesmo tempo, nada Forna valorizar o amor que ela me dava Embriagado nas ruas tampando Esse é o meu gacique e eu só tô pagando Embriagado nas ruas tampando Esse é o meu gacique e eu só tô pagando Pra piorar hoje eu fiquei sabendo Que ela já tá namorando Que está noite, um mês que vem se casa Essa notícia está me matando Não tá aí, só quer me ver sofrer Hoje eu tô pegando pesado E o pior é que eu ainda sinto Que eu gosto dela e tô apaixonado E o pior é que eu ainda sinto Que eu gosto dela e tô apaixonado Tinha tudo nas mãos, o mesmo tempo, nada Forna valorizar o amor que ela me dava Embriagado nas ruas tampando Esse é o meu gacique e eu só tô pagando Embriagado nas ruas tampando Esse é o meu gacique e eu só tô pagando Chama, meu gacique e eu só tô pagando Nessa noite eu chorei na cama Abraçar, 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 abraçar Quando se pede alguém que a gente ama É natural entrar e desistir Eu não sei o que vai ser É, mas me querendo mais voltar É o vídeo mais fora de amor Que esse meu coração sofre em pensar É o vídeo mais fora de amor Que esse meu coração sofre em pensar Tinha tudo nas mãos, o mesmo tempo, nada Forna valorizar o amor que ela me dava Embriagado nas ruas tampando Esse é o meu gacique e eu só tô pagando Embriagado nas ruas tampando Esse é o meu gacique e eu só tô pagando Pra piorar hoje eu fiquei sabendo Que ela já tá namorando E está noivo e um mês que vem sem casa Essa notícia está me matando Não tá aí, só quer me ver sabendo Não tá aí, só quer me ver sabendo Morte no pegando pesado E o pior é que eu ainda sinto Que eu gosto dela e tô apaixonada E o pior é que eu ainda sinto Que eu gosto dela e tô apaixonada Tinha tudo nas mãos, o mesmo tempo, nada Forna valorizar o amor que ela me dava Embriagado nas ruas tampando Esse é o meu gacique e eu só tô pagando Embriagado nas ruas tampando Esse é o meu gacique e eu só tô pagando Sabar todo mundo do Brasil! Uh! Vamos, meu Deus! Esse é o sabadão do Dudu, menino! Pega o outro, né? Quando você pensa em mim Pega o telefone e me fala assim Diz que tá louca de saudade Querem viver Você deita e não acha som E eu sozinho nem se abandono Eu confesso, também tenho saudade de você Se ainda me quer, então vou pensar Que o nosso amor não pode acabar Eu sou um cara tão apaixonado Mas por você eu fui mal amado Eu te amei, não vou te esquecer Na minha vida só me fez sofrer Ainda diz que não me fez nada Estava gostando da pessoa errada Se ainda me quer, me liga depois E não acabou o amor, eu te enrolaçou Eu sou um cara tão apaixonado Mas por você eu fui mal amado Me liga depois Se ainda me quer, então vou pensar Que o nosso amor não pode acabar Eu sou um cara tão apaixonado Eu sou um cara tão apaixonado Mas por você eu fui mal amado Eu te amei, não vou te esquecer Você na minha vida só me fez sofrer Ainda diz que não me fez nada Estava gostando da pessoa errada Se ainda me quer, me liga depois E não acabou o amor entre nós dois Eu sou um cara tão apaixonado Mas por você eu fui mal amado Me liga depois Me liga depois Se você ainda me quer, me liga depois Me liga depois Mas por você eu fui mal amado Eu pensei que havia amor entre a gente Porque você me dizia Que me queria eternamente E jamais me deixaria Eu sou um cara tão apaixonado Mas por você eu fui mal amado E depois eu fui mal amado Eu sou um cara tão apaixonado Eu sou um cara tão apaixonado Eu me liga depois Também me esqueça se puder Seja feliz com quem quiser Que eu talvez vejo Tudo bem, vou levantar e vou me ver Lembrar de mim e esquecer Essa dor que passei Também me esqueça se puder Seja feliz com quem quiser Que eu talvez vejo Tudo bem, vou levantar e vou me ver Lembrar de mim e esquecer Essa dor que passei Também me esqueça se puder Seja feliz com quem quiser Que eu talvez vejo Tô com saudade dessa cama bagunçada De acordar fazer amor de madrugada Eita a falta da minha negócio Só nessa casa Vem, 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 vem Chama legal, chama legal, chama legal Passei a raiva, passei a raiva A gente liga Você é bom e bora Falei tantas coisas mas a volta pra fora Agora tô aqui Já cabe nesse quarto Um abraçado com a saudade É nessa hora que o coração chora Se você ligasse Eu ia aguardar Pra te encontrar Esse vazio vai me matar Vou saudade dessa cama bagunçada De acordar fazer amor de madrugada Eita a falta da minha negócio Só nessa casa A gente liga A gente liga Você é bom e bora Falei tantas coisas mas a volta Eita a falta da minha negócio Eita a falta da minha negócio Só nessa casa A gente liga A gente liga Você é bom e bora Falei tantas coisas mas a volta pra fora Agora tô aqui Já cabe nesse quarto Um abraçado com a saudade É nessa hora que o coração chora Se você ligasse Eu ia agora Pra te encontrar Esse vazio vai me matar Tô com saudade dessa cama bagunçada De acordar fazer amor de madrugada Eita a falta da minha negócio Só nessa casa Tô com saudade dessa cama bagunçada De acordar fazer amor de madrugada Eita a falta da minha negócio Só nessa casa Tô com saudade dessa cama bagunçada 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 Pra não entender Tô com saudade dessa cama bagunçada Tô com saudade dessa cama bagunçada Tô com saudade dessa cama bagunçada Coração Tô com saudade dessa cama bagunçada 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 Nesse mar e com isso venha me desligar O que acontecer com você Deixe de besteira e deixe tudo pra lá E venha me amar outra vez Vai, vai, vai doer Se eu for falar com você Vai, vai doer Se eu te ligar e você não atender Mas eu quero que você me compreenda Só mais uma vez, meu amor Eu quero que você me compreenda Só mais uma vez Como assim, meu amor Vai, vai doer Se eu for falar com você Vai, vai doer Se eu te ligar e você não atender Nesse mar e com isso venha me desligar O que aconteceu com você Deixe de besteira e deixe tudo pra lá E venha me amar outra vez Vai, 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 vai Vai, vai doer Se eu for falar com você Vai, vai doer Se eu te ligar e você não atender Vai, vai doer Se eu for falar com você Vai, vai doer Se eu for falar com você Vai, vai doer Se eu for falar com você Vai, vai doer Se eu for falar com você Vai, vai doer Se eu for falar com você Eu não aguento mais cada ligação Foi você que me mandou embora Agora pede o meu perdão Uma história tão bonita que a gente viveu E o culpado não fui eu Não fui eu Vai, Dudu Agora vem sentar rapidinho E quer voltar pra minha vida Mas deixa eu te dizer, eu não os quero mais Você foi acreditar em suas amigas Criou conversas e intrigas Mas deixa eu te dizer, eu não vou voltar atrás Vem, vem, eu não vou O tanto que me desprezou Põe um cachorro só me humilhou Por um milhão eu quero seu amor Eu não vou O tanto que me desprezou Põe um cachorro só me humilhou Por um milhão eu quero seu amor Por um milhão eu quero seu amor Eu não aguento mais cada ligação Mas foi você que me mandou embora Agora pede o meu perdão Mais uma história tão bonita que a gente viveu E o culpado não fui eu Não fui eu Agora vem sentar repetida E quer voltar pra minha vida Mas deixa eu te dizer, eu não os quero mais Você foi acreditar em suas amigas Criou conversas e intrigas Mas deixa eu te dizer, eu não vou voltar atrás Vem, vem, eu não vou O tanto que me desprezou O tanto que me desprezou Põe um cachorro só me humilhou Por um milhão eu quero seu amor Eu não vou O tanto que me desprezou Põe um cachorro só me humilhou Por um milhão eu quero seu amor Você não vai mais ser o meu bom O tanto que me desprezou Põe um cachorro só me humilhou Por um milhão eu quero seu amor Eu não vou O tanto que me desprezou Põe um cachorro só me humilhou Por um milhão eu quero seu amor Por um milhão eu quero seu amor Por um milhão eu quero seu amor Fala pra ela, liga depois pra nós. Pois liga pra gente. Chama meu requeiro! Chama meu requeiro! E esse sentimento que só me corrói. As pegas levou e eu naquele irmão. Deixei os meus colegas e a promissão. A minha vida era correr vaquejada. Ontem eu era o rei e hoje eu não sou nada. Chama meu requeiro! Chama meu requeiro! Chama meu requeiro do meu Brasil! Chama meu requeiro! Chama meu requeiro! Eu falo pros daqueles que vivem de vaquejada. Que só um cavalo de boi, que só pão qualquer parada. Não toquem o cavalo e nem a profissão. Não sejam enganados pelo próprio coração. Eu falo pros daqueles que vivem de vaquejada. Que só um cavalo de boi, que só pão qualquer parada. Não toquem o cavalo e nem a profissão. Não sejam enganados pelo próprio coração. É, sabe, você virou obsessão. Vai ser de medo, pede o coração. Tudo só por causa desse amor bandido. De querer amar e não ser correspondido. Eu parei de brincar, eu parei de correr. Deixei o meu cavalo bom adoecer. Por causa de um ingrato que só me destrói. E esse sentimento que só me corrói. As pegadas de boi eu larguei de mão. Despeio meus palestros e a profissão. A minha vida era cor e vaquejada. Ontem eu era o rei e hoje eu não sou nada. Eu falo pros daqueles que vivem de vaquejada. Que só um cavalo de boi, que só pão qualquer parada. Não toquem o cavalo e nem a profissão. Não sejam enganados pelo próprio coração. Eu falo pros daqueles que vivem de vaquejada. Que só um cavalo de boi, que só pão qualquer parada. Não toquem o cavalo e nem a profissão. Não sejam enganados pelo próprio coração. Aô, nossa senhora! Porém, o tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco E eu tenei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz vencer apoio no futuro E eu tenei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobrevocado, discurso ao quadrado Não compensa Vem me dar o tempo pra te arrepender Vem me dar o tempo pra se arrepender Vem me dar o tempo pra se arrepender E eu custo na hora que esqueci de você Cê vem com esse papo de saudade sua Vem me dar o tempo pra me procurar Chegou minha vez e te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobre dobrado, esgonça ao quadrado Não vou pensar É me dando tempo pra se arrepender Me custa na hora que esteja em você Cê vem com esse papo de saudade e surma Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez se te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade e surma Vem continuar Música Por onde tu anda Aqui não tem mais mil eu No mesmo lugar Espero com você Eu te acompanho Onde quer que vá Se vai te assaltar E me procurar Ah E vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar o papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar o papazinho quando você precisar Me chamar Me chamar onde eu vou Isso é Brasil Uh 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 Olha o salí do paredão Se é simbato Se é Dudu Rocha Se é batão Dudu Por onde tu anda Aqui não tem mais mil eu No mesmo lugar Espero com você Música Eu te acompanho Onde quer que vá Música Se vai te assaltar Vão me procurar Ah E vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar o papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar o papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar o papazinho quando você precisar Me chama que eu vou Chegar com tudo pra cima, mulher Vou te chamar, eu vou te chamar E o Botebel Gênero de Marcas A marca que me pega Olha o briseiro Chama Poxa, tudo Pensava em você, ouvia você Amava você, era só você e eu O nosso amor partidular O nosso é te amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Voou, ó, sabe quanto eu sou Vem, sabe que é do seu verê Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste, me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Por essa dó que cê tá bebendo Por essa pó que você tá vendo Só a periga que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Por essa moda que cê tá ouvindo Por essa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste, me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Por essa dó que cê tá bebendo Por essa dó que você tá bebendo Só a periga que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Por essa moda que cê tá ouvindo Por essa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia É, por essa saudade que cê tá bebendo 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 Eu juro que tentei Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu horror E eu já vi Você é o meu amor 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 É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Nesse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Me escute o áudio, meu amor Que eu me escute o áudio, meu amor E eu me escute o áudio, meu amor E eu me escute o áudio, meu amor Você é o meu amor Você é o meu amor Sabadão do Dudu do Beto no Brasil Sabadão do Dudu do Beto no Brasil A gente tinha Tantos sonhos parecidos Algum deles Algum deles proibir Nos perdoar Nos perdoamos Sabadão do Beto no Brasil E eu me escute o áudio, meu amor De saudade De saudade eu vou A vida minha pequena eu vou Oh, oh, oh Eu não me brilho Mas confesso Que eu estou A vida minha E de repente Você chegou na minha vida, a dava tão abatinho, fez ela mais colorida Mas é de dia, tantos sonhos parecidos, algum deles proibir de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou, eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos, quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu vou, eu não perdi, mas confesto que eu estou Saudade da minha pequena eu vou, esse marreto tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu vou, eu não acredito que tudo acabou Primeiro baixou o tindê no seu celular, depois falou que dá seu tempo pra me provocar O que aliando se tu gosta mesmo é de mim, não vai ser fácil de você, minha senhora se vai dar em nada Então para o céu, vou prender na furada Vai, vai porque quer, falta de amor não é, falta de carinho não é Você vai voltar, eu boto o pé, chama ele Primeiro baixou o tindê no seu celular, depois falou que dá seu tempo pra me provocar O que aliando se tu gosta mesmo é de mim, não vai ser fácil de você, minha senhora se vai dar em nada Então para o céu, vou prender na furada Vai, vai porque quer, falta de amor não é, falta de carinho não é, você vai voltar, eu boto o pé Tem que voltar Tem que voltar Cara de São Paulo Todo mundo com nós, menino